Fala, Big Geeks! Vocês estão vendo aqui? Esse é o canal do Cidade Tech. E por que eu estou mostrando o Cidade Tech para vocês? Porque nesse próximo sábado, dia 26 do 9, a partir das 18 horas, eu, Fábio Moura e mais uma galera aí de tecnologia estarão presentes lá no Cidade Tech, onde a gente vai fazer um bate-papo bem legal justamente sobre o assunto tecnologia. Vamos falar aí de smartphones, tablets, sobre os eventos que têm ocorrido recentemente e vai ser um bate-papo bem legal, por isso estou convidando vocês para que vocês estejam lá nos prestigiando, seja com sua audiência ou fazendo perguntas. A gente também vai ter a nossa sessão de perguntas e respostas. Então fica o convite, galera, sábado agora, dia 26 do 9, a partir das 18 horas, quanto com a presença de todos vocês. Ah, e amanhã, sexta-feira, teremos vídeo novo, o review do Idol 3 Smartphone da Alcatel One Touch. Então tá aí, galera, amanhã, sexta-feira, review do Alcatel One Touch Idol 3 e no sábado, live com a galera do Cidade Tech, eu estarei presente lá também. Então não percam, vai ser bem legal. Falou, pessoal, um abraço, fui, tchau!